O câncer de mama, como o próprio nome diz, afeta as mamas, que são glândulas formadas por lobos, que se dividem em estruturas menores, chamadas lóbulos e ductos mamários. Quem mais é afetado por esta patologia são as mulheres. O câncer de mama, inicialmente, é uma doença assintomática. A maioria dos cânceres começa, a mulher não sente absolutamente nada. Daí a importância de a gente começar a fazer os exames de rastreamento. No caso do câncer de mama, o principal exame de rastreamento que a gente ainda tem é a mamografia. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia orienta que toda mulher, a partir dos 40 anos de idade, mesmo que não esteja sentindo absolutamente nada, faça o exame uma vez ao ano. O câncer de mama é relativamente raro antes dos 35 anos, mas acima dessa idade, sua incidência cresce rápida e progressivamente. É importante lembrar que nem todo tumor na mama é maligno e que ele pode ocorrer também em homens, mas em número muito menor. A maioria dos nódulos detectados na mama são benignos, mas isso só pode ser confirmado por meio de exames médicos. O principal sintoma, quando a gente sente alguma coisa no câncer de mama, quando as mulheres sentem alguma coisa, ainda é o nódulo, o caroço na mama. Então, é muito importante falar que todas as mulheres acima dos 40 ou até abaixo dos 40 sentirem algum nódulo palpável na mama durante o autoexame ou durante qualquer outro exame, tem que ser avaliada por um especialista, um mastologista. Ainda, segundo o especialista, é necessário que as mulheres façam rotineiramente exames de mama para prevenir esse tipo de câncer. A gente tem várias armas hoje do câncer de mama. O câncer de mama é o câncer mais estudado no mundo. Então, a gente tem a cirurgia, a gente tem a quimioterapia, a radioterapia e a hormonoterapia, que é você tomar um comprimido depois do término do tratamento muitas vezes. E quando a gente lança mão de todas essas armas que a gente tem, a gente tem altas taxas de cura, como a gente já falou, desde que a gente consiga diagnosticar cedo.